Música No ponto é a camisa 10 de qualquer tia Vocês já responderam o porquê que vocês acham que tem E que está relacionado a esse tia Música Música O que eu mais gostei foi da parte da Das plantas O cloroplasto era Eu sei que sabia que era responsável por dar cor verde Mas não sabia para que servia a cor verde Ah, eu não sabia que a cor verde era responsável por absorver a luz solar E também não sabia qual era o processo que era feito Para transformar tudo aquilo lá em glicose Eu não sabia direito o que era mitocôndria Só conhecia o nome O que eu mais gostei aqui foi sobre a apresentação Sobre os ATPs E a diferença do DNA, RNA E do ATP também E como que isso acontece na cela Eu tinha muita dúvida sobre a respiração solar e a fermentação E hoje eu aprendi sobre isso Nós vimos sobre a atividade física A altura Como influencia na produção de hemácia Na medula óssea Nós vimos a célula O glóbulo vermelho O glóbulo branco Vemos as células musculares Isso daí acrescenta a nossa experiência de vida Vamos conhecendo mais coisas Aprendendo mais Foi legal porque eu também vi Que a mitocôndria tem DNA Eu não sabia Um DNA que é diferente do DNA que fica no núcleo Das hemácias Que eu não sabia que elas perdiam o núcleo Na minha zona nasceu já sem Chegando em casa eu vou pesquisar Eu acho bem legal isso Porque vocês incentivam as pessoas a pesquisarem mais sobre isso Daquele estímulo Chegar em casa e querer saber mais Por que isso acontece Ai com certeza eu vou pesquisar mais sobre a mitocôndria Sobre a fermentação Sobre as plantas Como acontece a fotossíntese Hoje eu mostrei uma célula Aqui você não vê uma célula na escola Dificilmente você vai ter essa oportunidade Aqui você vê Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri